A solidão outra vez te incomoda, você vem de volta buscando por mim Tem uma palavra da sua boca, de novo me faz te amar tanto assim Assim, assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa, você não é mais assim